Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Muito bom saber que todo esse conteúdo, preparado com muito carinho, chega para mais de 2.170 cidades, diversas capitais, e olha só que legal, mais de 4 milhões de pessoas acompanham pela internet. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, e é com muita alegria que nós começamos mais um Crônicas da Bíblia. Olha só que interessante. Mais uma vez eu quero lembrar você. Hoje muitas coisas para nós são fáceis de conceber, são de fácil acesso. Nós temos diversas Bíblias, com diversas diagramações, diversos tamanhos, em diversas traduções, diversas editoras. Nós temos muitos padres que vão falar sobre a liturgia, sobre a história da nossa fé, sobre geografia do recorte histórico bíblico. Mas, e no tempo em que nada disso existia? E quando faltavam certos materiais, certas referências, como explicar para aquelas civilizações que durante muito tempo viviam sobre determinados conceitos, que viviam sobre determinadas políticas, que viviam sobre determinados tipos de crenças, que não tinham nenhum, não tinham nada em comum com o que nos ensina o Evangelho. Já imaginou a dificuldade para evangelizar esse povo? Já imaginou como era difícil dar um novo significado para determinadas palavras, como salvação? O que nos leva à salvação? O que pode salvar o nosso povo? O próprio inferno, provavelmente, quando fala inferno, o que pinta na sua cabeça é uma imagem parecida com o que é descrito no livro da Divina Comédia. Você pode nem ter lido esse livro, mas culturalmente, é a imagem que foi construída no imaginário coletivo, principalmente do mundo ocidental. Naquela época, a igreja primitiva, a igreja que estava nascendo, que muitos viram a morte do Senhor Jesus Cristo, ouviram sobre a sua ressurreição, esperavam a volta desse Messias. Mas Ele volta quando? Ele chega quando? O que nós fazemos até lá? E quando entenderam que a igreja precisava continuar? Deus estaria, sim, presente conosco até o fim dos dias, mas não como imaginávamos. A evangelização continuou, as missões continuaram, e as heresias vieram. Imagina você explicar diversas coisas sobre Cristo, sobre Maria, sobre os apóstolos, sobre os anjos, para diversas civilizações que não esperavam o Messias, que tinham seus deuses, que tinham as suas liturgias. Então, hoje nós vamos mergulhar mais uma vez na história, nós vamos entender um pouco deste contexto histórico muito conturbado, e assim nós caminhamos cada vez mais, um passinho de cada vez nessa longa estrada de fé e ciência. Olha só que interessante, nós temos esse mapa com diversas regiões, que posterior, principalmente, à conversão de Paulo, nós teremos o Evangelho percorrendo por esses locais. Queria dar ênfase a dois locais muito interessantes. Primeiro, ali, na ilha de Creta, é interessante saber que é dali que vêm os filisteus, boa parte dos maiores inimigos do povo de Deus, e essa ilha vai abraçar um dos primeiros líderes, um dos primeiros bispos, após essa passada, passar o bastão dos apóstolos para as primeiras gerações de líderes. Outro lugar legal é onde você pode ler ali, escrito Acaia, aquele lugar em que tem uma cidadezinha ali chamada Corinto, lá que Paulo vai escrever o primeiro texto do Novo Testamento. Então, é interessante que é uma cidade que tinha, como uma das divindades principais, a deusa Afrodite, e era a deusa da sexualidade, a deusa do amor, a deusa da reprodução. Tinha a sua classe sacerdotal, tanto de homens como de mulheres, tinha os seus festivais, tinha, enfim, tinha toda a sua liturgia também. E é neste local em que Paulo vai escrever aos tessalonicenses, um pouquinho para cima ali da Macedônia, ele vai dar instruções para aquela comunidade. Então, essa é boa parte do mapa em que a novidade do Evangelho, ela vai caminhar, ela vai encontrar desafios, e ali nós temos diversas pessoas que vão viver essa experiência de conversão, que vão começar a deixar para trás a sua antiga cultura, seus antigos modos de vida, e vão se aproximar cada vez mais do Evangelho. E é engraçado, porque hoje eu vivo a realidade da atividade missionária. Quando você vai para uma paróquia fazer uma pregação, você vai falar sobre um determinado tema, eu posso dizer que é muito fácil, porque se eu não levar nada, eu sei que lá, se eu pedir para alguém, alguém pode me emprestar uma Bíblia aí, eles vão me trazer. Se eu falar, esqueci o meu catecismo em casa, vocês poderiam me emprestar um aí, acho que aqui na paróquia tem, tem alguns pontos que eu gostaria de usar com vocês, não, está aqui. Então, o acesso a isso, hoje é muito fácil. Agora, imagina quando você não tinha nada disso. Então, essas pessoas viviam o sacramento da Eucaristia, essas pessoas viviam o sacramento da Reconciliação, essas pessoas bebiam da fonte ali dos apóstolos, saíam de uma cidade para chegar à outra, para ver aqueles que falavam deste Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, deixou um legado, deixou a verdade, deixou o caminho para a verdadeira salvação. E aí, aqui, também, temos os desafios. Porque se esse Messias veio, veio como? Nós até agora, estamos falando de Nossa Senhora, nós estamos falando, dessa mulher, que tem um grau de comunhão excepcional, fantástico, com o Espírito, que nenhum de nós temos. nós falamos da questão dela ser mãe de Deus e mãe do homem, nós falamos da sua virgindade, mas penso o seguinte, pela descrição dela, muitas divindades femininas, de diversas crenças em diversas civilizações, vão ter elementos comuns. se eu for descrever para você, essa aqui, uma deusa, deusa Sibeli, ela, uma deusa pagã, ligada à fertilidade, ligada aos lares, às mulheres, filhos e filhas, famílias, enfim, se nós pegarmos e formos descrever ela, você que está assistindo tem uma ideia, o corpo feminino, o local em que ela está, as vestes, a coroa, mas se nós começássemos a descrever isso, naquele ambiente, em que não tinha, naquela época, não tinha câmera, não tinha um telão, não tinha como transmitir para diversas pessoas, se fôssemos usar só da palavra, iríamos descrever Maria com as suas vestes, a sua pureza, a sua postura, iríamos falar dela como a rainha, até hoje, falando, tem diversas procissões, a coroação de Nossa Senhora em diversas paróquias, temos aqui também, uma coroa, temos um trono, Maria, rainha do céu e da terra, diversas estrelas em volta da sua coroa, está sentada num trono porque ela é a rainha dos anjos, é a rainha, é a grande mãe da igreja, então imagina para os apóstolos explicar que Maria não é como essas deusas. Maria não tem como função interceder pela fertilidade de uma nação, você vai rezar, você vai oferecer a sua dor, você vai pedir a intervenção dela, mas ela não atua, a igreja não vai ensinar que a postura dela vai ser como a de espíritos, a de deusas, a de figuras pagãs em diversas outras civilizações. E é interessante que ali a igreja viu esses primeiros obstáculos. Precisamos falar do mestre, precisamos falar do Cristo, precisamos falar da chegada do Cristo que está ligado a Maria, mas como ensinar que ela concebida sem pecado, virgem, mãe de Deus, não é um tipo de deusa, não é um tipo de figura, de semideuses. Então, é interessante que alguns dos padres, os primeiros líderes, principalmente após a era apostólica, vão precisar fazer esse mergulho naquelas diversas culturas, diversas civilizações, para entender o que eles entendem sobre essa salvação. Ah, então é isso que foi pregado a eles. Quais são as imagens que são encontradas dentro de suas casas? Quais são as orações que eles fazem ali? A quem eles pedem quando estão com medo, quando eles estão sofrendo? E entendendo tudo aquilo ali, esses homens começaram a evangelizar e a separar o que é a verdadeira doutrina, o que é o ensinamento que Deus deixou para os apóstolos e os apóstolos foram ensinando aos próximos líderes da igreja? e o que eles entendem que é errado? Então nós vemos a igreja de frente como um panteão de deuses e deusas, cada um tem uma função diferente dentro do cosmos, cada um tem uma origem diferente, cada um tem uma atuação diferente, cada um tem um público diferente, uma classe sacerdotal diferente, um conjunto de regras dentro da sua liturgia e é preciso separar tudo isso da figura de Nossa Senhora. Teremos, assim como Sibeli, Temos Hera, Atena, Afrodite, diversas outras deusas ali da Grécia ou da Ásia e do extremo Oriente, mas é preciso que isso seja entendido e separado daquilo que ensina a igreja. Então, esse desafio crescia cada dia mais. Explicar Nossa Senhora, explicar a sua ligação com o seu filho, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que não é uma espécie de semideus como Teseu, Hércules e outros grandes heróis que até hoje vemos em filmes, em séries e tal. Eu, particularmente, adorava uma série do Hércules quando eu era moleque. Mas vemos todo esse desafio de separar as coisas. E é interessante que ensinando esse povo, alertando daquilo que vem dos apóstolos, aquilo que não vem dos apóstolos, aquilo que Nossa Senhora sonhava também para os seus filhos. Lá na cruz, Jesus fala, mulher, Isaia e seu filho, filho, Isaia e sua mãe, ali a humanidade ganha essa intercessora, essa rainha, ali a igreja ganha esse modelo. Devemos atuar assim, devemos dar esse sim como Maria fez. E olha só que legal, no próximo bloco nós continuaremos a entender mais sobre esses desafios. Vamos ver alguns registros muito importantes da Bíblia e assim crescemos mais, cada vez mais, na fé e na ciência. Deus te abençoe, até já já! voltamos aqui com o Crônicas da Bíblia e continuamos com essa estrada de fé e ciência sobre Nossa Senhora. Eu queria chamar a sua atenção para este conjunto de ensinamentos aqui, o Catecismo da Igreja Católica. É interessante o seguinte, tem uma frase fantástica, já existiu uma igreja sem Bíblia, mas nunca uma Bíblia sem igreja. O que nós temos hoje, como dito, sagradas escrituras, a Bíblia encadernada, bonitinha, às vezes com capa dura, com essas marcaçõezinhas aqui que facilitam acharmos os livros, capítulos e versículos, nem sempre foi assim, demorou muito para que o cânon, a medida, os livros fossem escolhidos, vamos dizer assim, passassem por um processo de discernimento muito, muito demorado, muito complicado, para saber se estaria dentro ou não da Bíblia. Tivemos muitos escritos importantes, fantásticos, por grandes líderes da igreja, porém, não entraram dentro desse recorte da Bíblia. Não porque estão errados, mas porque já pertencem a uma outra era. e antes dos fiéis terem acesso à Bíblia, tínhamos isso aqui. Não um amarelinho, o catecismo encadernado assim, mas tínhamos o que nós chamamos de sagrado magistério. Tínhamos os ensinamentos dos apóstolos que eram passados de geração para geração, de líderes para líderes, e assim a igreja ia crescendo. E conforme os registros chegavam até as pessoas, tinha que acontecer de recursos aparecerem. Nem sempre tivemos aí papel, caneta, qualquer tipo de tinta para poder fazer as coisas. Papiro, pele de animal, pergaminho, tablete de argila, tudo, pedra, tudo servia para poder registrar, mas era difícil manusear tudo isso. Era complicado o material, depois de um tempo aquilo ali ia se desfazendo, você tinha que fazer todo o processo de cópia de novo. Então não dá para a igreja crescer dependendo de Bíblia. E também a Bíblia é consequência disso aqui, do sagrado magistério, da tradição, dos ensinamentos. E aí, depois de muito discernimento, conseguiram definir o que nós chamamos de Bíblia. Tudo isso para você entender a importância disso aqui. Hoje, se você pegar aqui nos pontos, eu separei para você o ponto 466 e o ponto 411 aqui do Catecismo. Você abre ele, você tem diversos tópicos aqui, é como se fosse um dicionário. Você não lê como se fosse um livro de romance. Você abre ele aqui, tem o índice aqui atrás e aí você vai procurar o que a igreja fala sobre a Eucaristia, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o inferno, o que a igreja fala sobre o Apocalipse, o que é o Apocalipse. Então, aqui é como se fosse uma mini enciclopédia, um mini dicionário e a igreja vai explicar determinadas coisas. E nesses pontos, 466, 411, a igreja fala sobre Maria enquanto a mãe de Deus e a mãe deste homem, 100% Deus, 100% homem. E eu gosto de olhar para esse desenho aqui e pensar, foi a forma que o Messias escolheu, que Deus escolheu para enviar o seu filho, tendo, digamos assim, habilidades excepcionais que vão além das forças humanas, mas escolheu também viver a limitação. Aqui, se você reparar, como nós falamos em capítulos anteriores sobre a fuga do Egito, esse Deus decidiu viver o que muitos hebreus viviam naquele tempo. Necessidade de fugir devido a guerras, a perseguições, a conchavos políticos entre romanos e a classe de líderes dos hebreus. E nessa perseguição de Herodes, esse Deus que tem a sua natureza infinita, decide viver como um refugiado. Os limites culturais, os limites naturais, teve medo, teve fome, passou frio, tem muitas coisas que ele decidiu experimentar, viver como o seu povo vivia. Então, é interessante que quando você pega o Sagrado Magistério, você pega a tradição da igreja, você vê que Deus, ele faz essa escolha, ele está com o seu povo, ele quer viver junto, ele escolheu uma forma para chegar aqui conosco e vive essa história junto com a gente. Em diversas passagens, nós vamos ver o sofrimento desse Deus, perda de amigos, de parentes, a perda do pai, nós temos registros de que José vai morrer muito antes do fim do ministério público, da vida pública de Jesus e também vai sentir ali, vai ter que administrar os conflitos internos dos seus alunos, dos apóstolos, então é interessante que Maria, ela de fato é a mãe de Deus e mãe do homem, ela vê o seu filho nessa totalidade, realizando milagres, vivendo as dificuldades e isso nos ensina muito. E me lembra também de sempre que hoje quando eu vou meditar, vou preparar aulas pregações, eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer esses estudos lá na Terra Santa, onde essas coisas aconteceram. E já é legal você passar um café em casa e ter o seu momento de estudo, mas é mais legal ainda quando você tem a oportunidade de estudar isso nos locais em que tudo isso aconteceu. Então eu convido você a dar uma olhadinha nessa foto. aí olha só que legal, isso aí é a igreja do Pai Nosso. É interessante que com a oração do Pai Nosso, nós temos uma nova forma de rezar, uma nova forma de enxergar Deus, porque até então não olhávamos para Deus como o Pai de todos os povos, nosso Pai. A maior parte da humanidade olhava para os deuses como simplesmente seres superiores e que se não agradarmos estaremos fadados a morrer por desastres naturais. Então, aqui com a oração do Pai Nosso, nós temos um novo conceito de relação com Deus. E é legal que nessa igreja, em diversos lugares, você tem vários povos, várias nações que escrevem ali o seu Pai Nosso no seu idioma. E, nossa, muito, muito, muito bonito a decoração. E vivemos ali um momento muito especial de oração com o grupo. Tem a próxima foto também. Aqui é o famoso Muro das Lamentações. Essa parte aí é o que restou da parte mais sagrada, mais importante, que só o sum sacerdote na época lá poderia entrar. Então, é por isso que as pessoas, quando vão visitar, podem tocar, entrar, porque é o mais próximo do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. Então, é muito legal ver esse amor pela história e viver um pouquinho disso aí quando nós estamos visitando. E, por último, eu queria convidar você a conhecer a Peregrina Brasil, a peregrinar com a gente, a encarar essa aventura, encarar essa peregrinação, um misto de diversão, de novos amigos e também uma experiência incrível de fé. Então, peregrinar é você fazer novas amizades, é você ter experiências incríveis com Deus nos lugares em que Ele caminhou com o seu povo. E eu fico por aqui, espero por você, no próximo Crônicas da Bíblia e é isso aí. Até já. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto